Força Vamos relembrar Cavalo de pau pra vocês Vá! Forró Cavalo de pau É assim! Diário do forró .gol.br Vamos dançar E aí, Fortaleza? Há muito tempo que eu te quero Espero que Prevido dizer que estou apaixonada Mas fico calada O que vou fazer? Quando estou pensando nele Esqueço Quem sou Um dia vou criar coragem De desenvolvagem O nível é o amor Vamos dançar Vivo a sonhar Com você Estar em teus braços Beijinhos e abraços Contigo eu faço O que eu sempre quis Meu coração É amor Desejo e paixão Sonho agonhado E apaixonado Criou coragem Pra passar Amor Muita você Forró Cavalo de pau É assim! O melhor forró das antiga está aqui pra você curtir Eu me jogo a cartão Há muito tempo que eu te quero Que espero Com você Sei que estou apaixonada Mas fico calada O que vou fazer? Quando estou pensando nele Esqueço Quem sou Um dia vou criar coragem Mentir Me dizem a vontade Eu quero ouvir a voz Dessa galera Cantando pra mim E aí! Vivo 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 Obrigada Fortaleza É uma honra pra todos nós estarmos aqui Sejam muito bem-vindos ao nosso show Vamos curtir Vamos dançar Vivo 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 Coração É amor Desejo e paixão Sonho acordado E apaixonado Brilhão, coragem Pra passar de amor Pra você Forró Cavalo de pau É assim Vamos dançar Fortaleza Tá bonito Tá lindo São 23 anos de história Sucesso Cavalo de pau Pra galera Pra galera Por se lembrar O melhor Porra das antigas Vamos porra ler Cavalo de pau E a galera que conhece Salta a voz Eu quero que vocês Desejo assim, ó Te olhei Te olhei Você nem Fica armando Não olha pra mim Te virei Que também Quero do seu amor Te virei Te olhei Você nem Fica armando Não olha pra mim Te virei E também Quero do seu amor Te virei Como é que é? Só o teu calor Me aquece Nesse instante intenso Momento de dor E aí? Chega Quem não tá direito Sofrer desse jeito E a galera que tá feliz Joga a mão no céu e canta Minha estrelinha Chegue pra onde? Meu coração Viver Viver Lindo demais Obrigada, gente Dalino Minha estrelinha Do céu Chegue pro meu coração Ilumine o meu viver 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 Poderia amar alguém, quero te prometer E vou continuar a cada dia ainda mais te amar A cada dia ainda mais te amar A cada dia ainda mais te amar Sucesso! Cavalo de pau! Diário do forró, ponto com ponto BR Se for! Desde quando eu estou longe Eu não me sinto, eu só fico a pensar em nós E não importa com quem nem aonde esteja Eu vejo teu olhar e eu sou tua mãe E quando a noite cair, eu vou lembrar nós dois Sentir aquela paz quando você chegar Olhar bem nos teus olhos, vem devagar dizer Porque há muito tempo quero te falar Que eu amo você, vem muito mais além Do meu dia, lindo demais Quero te prometer, vou continuar A cada dia ainda mais te amar A cada dia ainda mais te amar Oh, 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 oh Essa fortaleza, vamos apaixonar esse coração Agora é só sucesso, só paixão, Cátia Silêncio Ei, paixão Vamos nessa, vem assim pra gente Essa é pra gente matar só Eu falo de pau Pra apaixonar o coração E a paixão é assim, ó Alguém me perguntou sobre você O que eu podia dizer Disse tudo o que sentia Disse que você era o sol Que brilha e que ilumina Mas não pertence um sol Disse que era uma estrela E a gente olha o céu pra vê-la E ela continua, tem a fim Disse que tens um perfume Que desperta o tal ciúme Que nos faz enlouquecer O meio da flor, que nem nas flores Mas que deixam seus amores Muito a desejar E falei que era uma solidão Que desperta o fascínio Mas quando a gente precisa Se encontra sempre sozinha Disse que era um relâmpago Iluminando uma escuridão Mas que é um perigo Pra qualquer coração Me perdoe se eu falei demais Só disse o que sentia Você é como bem e o mal Que caminham juntos todo dia Me perdoe se eu falei demais Só disse o que sentia Você é como bem e o mal Que caminham juntos todo dia Dizse que tens um perfume Que desperta o tal ciúme Que nos faz enlouquecer O meio da flor, que nem nas flores Mas que deixam seus amores Muito a desejar E falei que era uma solidão Que desperta o fascínio Mas quando a gente precisa Se encontra sempre sozinha Disse que era um relâmpago Iluminando uma escuridão Mas que é um perigo Pra qualquer coração Me perdoe se eu falei demais Só disse o que sentia Você é como bem e o mal Que caminham juntos todo dia Me perdoe se eu falei demais Só disse o que sentia Você é como bem e o mal Que caminham juntos todo dia Quem gostou solta o gritão aí Cabe nos teclados Essa é pra soltar a voz E cantar com a voz do coração Quando eu estou em algum lugar Que eu não posso ficar com você Tudo eu faço pra me controlar Vou enlouquecer Fique esperando você me olhar E chamar pra voo E vamos pra onde? Vamos tentar Muito bem Pra um lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Essa é pra vocês Fortaleza Cavalos de pão Vamos dançar Tá lindo Vamos deixar o seu estojo pra você Viver assim Quero saber O que sinto com você De onde vem tanto querer Vem eu mesma sem o porquê Explicar essa paixão Eu não sei dizer Onde tudo começou Esse caso de amor Só sei que ia acontecer Quero saber O que sinto com você De onde vem tanto querer De onde vem tanto querer Nem eu mesma sem o porquê Explicar essa paixão Eu não sei dizer Onde tudo começou Esse caso de amor Só sei que ia acontecer Quando eu estou em algum lugar Que eu não posso ficar com você Tudo eu faço Até me controlar Vou enlouquecer Fico esperando você me olhar E chamar pra fugir com você Pra onde? Pra gente se amar Que coisa boa Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra você curtir Pra você recordar Vamos na faixa da fortaleza Quero saber Quero saber O que sinto com você De onde vem tanto querer Nem eu mesma sem o porquê Explicar essa paixão Explicar essa paixão Eu não sei dizer Onde tudo começou Esse caso de amor Só sei que aconteceu Quando eu estou em algum lugar Eu não posso ficar com você Tudo eu faço Pra me controlar Vou enlouquecer Fico esperando você me olhar E chamar pra fugir com você Pra onde? Pra gente se amar 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 Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra você curtir Pra você dançar o melhor Forro das antigas Juntos no sexo Camargos de pau Viver com a gente assim Beijo, meus amores Beijo, meus amores Sou Uh, oh, oh Pra você recordar Uh, oh, oh Uh, oh, oh Nossa, sucesso O melhor porra das antiga Levou o seu nome da bebê, que a mão de cá pra você O teu xodó é que nem nota de caju Desde que abracei tu, nunca mais quis me largar O teu xodó é que nem fogo na fornalha Sai queimou na minha alma na hora de chão dançar O teu xodó, meu dolor vai ser contigo Beijinho, beijinho, malagueta Só pra você voltar pra mim O teu xodó, teu chameu diferente É igualzinho a dor de dente E só passa de manhã E aí? Tá lindo? E assim vai ser Olha a lua aparecendo Mas torna a voltar com o sol Mas torna a doer Olha a lua aparecendo Pra você voltar com o sol Cavalo de pau Beijo, beijinho, beijinho Eu sou o teu xodó É que nem nota de caju Desde que abracei tu, nunca mais quis me largar O teu xodó é que nem fogo na fornalha Sai queimou na minha alma na hora de chão dançar O teu xodó, meu xodó Eu dou um abraço, meu xodó Beijinho, beijinho, malagueta Só pra você voltar pra mim O teu xodó, teu chameu diferente É igualzinho a dor de dente E só passa de manhã Mas torna a voltar com o sol Quando o sol tá se escondendo Mas torna a doer Olha a lua aparecendo Mas torna a voltar Quando o sol tá se escondendo Mas torna a doer Olha a lua aparecendo Mas torna a voltar Quando o sol tá se escondendo Mas torna a doer Olha a lua aparecendo Vem, 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 vem Cavalos e pau Cavalos e pau Cavalos e pau Pra se apaixonar Meu defeito é correr pros teus braços Depois da briga Te dar sempre razão E assumir o lugar De mulher dancida O meu erro é fazer dos teus erros A minha solidão É ficar com você E tentar perdoar O que não tem perdão Vem comigo assim E me deixa independente Do teu jeito de ser Me humilha totalmente Eu não tenho forças pra você É verão e nós vendamos mais um ano Vivendo por viver Apenas por viver Me demonstra alegria Sem o coração sentir E se deita comigo Apenas pra dormir Quantos anos mal vividos nós vivemos Vivendo por viver Meu defeito é correr pros teus braços Depois da briga Te dar sempre razão É assumir o lugar De mulher bandida O meu erro é fazer dos teus erros A minha solidão É ficar com você E tentar perdoar O que não tem perdão Perdão Cavalo de pão Carlinhos na guitarra Ei, 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 ei Vai se apaixonar Mas fico sempre calada Quando você me diz Coisas que me machucam Pelo que eu nunca fiz Mas se você quer, eu quero E eu não tenho Forças pra você Forças pra você Meu defeito é correr pros teus braços Depois da briga Te dar sempre razão É assumir o lugar De mulher bandida O meu erro é fazer dos teus erros A minha solidão É ficar com você E tentar perdoar O que não tem perdão Cavalo de pão Cavalo de pão Obrigada, gente Quando é só não uso Vamos nessa, Liane Fernandes Fazer sucesso apaixonado Essa daqui é pra machucar, viu? É sim Oh, 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 oh Escuta aí que a letra é forte Procurei no teu olhar Um caminho que me leve Ao encontro do teu coração Fotografei o teu sorriso Nos teus olhos tanto brilho Iluminados de paixão O oceano se abriu O oceano se abriu O azul surgiu Perfumes e flores Uma luz, um calor Veio devastador Vamos jamais sentir O universo brilhará Nossos passos, nossas vidas Nossas noites e luar Cavalo de pão E quando a carruagem passa Arco-íris dando tom e cor Um livro se abrirá Pra gente escrever A nossa história de amor E quando a carruagem passa Tão logo Quando o sol se for Uma estrela vai brilhar E nós vamos viver A mais bela história de amor Oh, 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 oh Dizem-se mais Oh, 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 oh O oceano se abriu O azul surgiu Perfumes e flores Aline Fernandes Uma luz, um calor Veio devastador Vamos jamais sentir O universo guiará Nossos passos, nossas vidas Nossas noites e luar E quando a carruagem passar Arco-íris dando tom e cor Arco-íris dando tom e cor O livro se abrirá Pra gente escrever A nossa história de amor Oh, 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 oh E quando a carruagem passar E quando a carruagem passar E logo quando o sol se for Uma estrela vai brilhar E nós vamos viver A mais bela história de amor De amor De amor De amor De amor Xalalalala 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 Se o mundo é pobre que me surpreende Mais forte que eu é se você me entende Sei que não consigo nem me controlar Esse ciúme é me atormentar Sinto o ciúme de tudo e de todos De quem se aproxima eu não posso negar Eu sei não é certo o amor me ajudar Eu tenho medo de te sufocar Quando está longe eu fico tão louca Contando as horas pra você voltar Fico acordada dormindo consigo Meus pensamentos onde você está Perdoa o meu amor Sinto os teus sentimentos Sei que me ama você me falou Mas o que eu sinto domina tudo É uma mistura de amor e dor Se a prova de amor é vaidade Se a doença não tem nada a ver Com você arrisco tudo Só não quero te perder Se a prova de amor é vaidade Se a doença não tem nada a ver Com você arrisco tudo Só não quero te perder Trabalho de pau Quando está longe eu fico tão louca Contando as horas pra você voltar Fico acordada dormindo consigo Fico acordada dormindo consigo Meu pensamento onde você está Perdoa o meu amor Sinto os teus sentimentos Sei que me ama você me falou Mas o que eu sinto domina tudo É uma mistura de amor e dor Se a prova de amor é vaidade Se a doença não tem nada a ver Com você arrisco tudo Só não quero te perder Se a prova de amor é vaidade Se a doença não tem nada a ver Com você arrisco tudo Só não quero te perder Já se a doença não tem nada a ver Já se a doença não tem nada a ver É paixão, com rosa, cavalo de pau Eu vivi todo esse tempo só pra você Canta comigo, vai Minha felicidade E nossos momentos são difíceis E eu venho de sofrer Você, você E eu vou acertar Lindo demais! E não vou deixar você partir E sair de mim sem despedir Olha o que houve entre nós, não é o fim E não vou deixar você partir E sair de mim sem despedir Olha o que sinto É amor, amor em mim Metade de mim irá com você Eu não vou mais conseguir viver Sem você Eu vivi todo esse tempo só pra você Dividir contigo Dividir contigo minha felicidade E nossos momentos são difíceis E superei Com você Com você Com você Eu não vou mais conseguir viver Sem você E sair de mim sem despedir E não vou mais conseguir E sair de mim sem despedir Para com você Subir de três anos de história Não basta me levar pra cama Dizer que me ama Da boca pra fora Eu quero um amor verdadeiro E alguém por inteiro Sentimento pra toda hora Esse papo de aventura Não é mais comigo É difícil a procura Mas eu consigo Um amor pra valer Que não seja só prazer Que haja perdura Eu quero um amor verdadeiro E alguém por inteiro Sentimento pra toda hora Sei que você Sei que você é bem diferente O teu olhar me diz O meu coração sente Que é capaz de me fazer feliz Um amor pra valer Que não seja só prazer Eu quero um amor verdadeiro E alguém por inteiro Sentimento pra toda hora Esse papo de aventura Não é mais comigo É difícil a procura Mas eu consigo Vai com a procura Meu amor pra valer Adoro Não basta me levar pra cama Dizer que me ama Da boca pra fora Eu quero um amor verdadeiro E alguém por inteiro Sentimento Pra toda hora Esse papo de aventura Não é mais comigo É difícil a procura Mas eu consigo Um amor pra valer Que não seja só prazer Que haja perdura Eu quero um amor verdadeiro E alguém por inteiro Sentimento pra toda hora Sei que você é diferente O teu olhar me diz O meu coração O meu coração sente O meu coração sente Que é capaz de me fazer feliz É difícil a procura É difícil a procura Mas eu consigo Vai com a procura Vai com a procura Vai com a procura O meu coração Será que ele está pensando em mim Eu estou morrendo de saudade Querendo que ela volte logo pra mim Uma vontade de te telefonar E pedir liberdade E pedir liberdade E pedir liberdade E pedir pra gente voltar E uma vontade De dar asas ao coração De voar pros seus braços E acabar com essa solidão Será que ele está sentindo o frio Que está ao seu lado agora? Será que está pensando em mim? Lembrando de mim Mas ele sabe que eu amo Sabe que eu amo Não dá pra viver assim Canta o justinho aí, vai! Volta, volta Eu te amo Diz Eu te amo 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 O que será que ela está fazendo agora? Será que ela está pensando em mim? Eu estou morrendo De saudade de ti Maravilhoso Querendo que ele volte logo pra mim E uma vontade De telefonar E pedir liberdade E pedir liberdade Pedir pra gente voltar Volta, volta pra mim Catia Sonani Volta Uma vontade De dar asas ao coração E voar pros seus braços E acabar com essa solidão Será que ela está sentindo o frio? Quem está ao seu lado agora? Será que está pensando em mim? Lembrando de mim Mas ela sabe que eu a amo Sabe que eu a amo Não dá pra viver assim Oh, não Volta, volta Eu te amo Eu te amo Eu te amo E os nossos sonhos Irão se encontrar Volta, volta Eu te amo Eu te amo Eu te amo E os nossos sonhos Irão se encontrar Volta, volta Eu te amo 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 Chega pra cá Eu te amo Paixão Paixão Você jurava me amar Eu te amo 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 Paixão 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 Mas tudo era só ilusão E hoje pago o preço Você tem outro amor Em outro endereço E eu fiquei aqui Na mesma solidão E ainda tenho Sua foto Presa na panete É minha boca Tua sozinha Eu sinto sede Meu corpo sente falta Desse teu calor Oh Oh Embora ainda se dá falta Estou melhor sozinha Pois nunca pertenceu a nem o teu carinho Como sempre vai saber o meu amor Meu amor Cavalo de pão pra você é assim ó Cavalo de pão Pra galera por cima uma bomba E a galera que conhece canta comigo Ah E aí Arrasou Foi como o sol que te despertou Iluminou A minha vida E se pôs Pra renascer depois Ah Foi uma chuva de verão Caindo amor no chão Foram dias isso e foi Foi um vento que se entrou Me deu forças e amor Que se perdeu no tempo Onde o tempo não passou E aí Fortaleza será 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 Que vais lembrar de mim Quando estiver cansou Ou mesmo com alguém Será Será Que vais lembrar de mim Que eu Também te fiz feliz Nos nossos dias Nos nossos dias Que a gente se amava Às vezes até brigava E bem mais forte Era a nossa mão Será que o nosso amor É sua passageira Acredito que não Acredito que não Simbora Fortaleza Aqui onde tudo Começou Que delícia Assim ó Será E ainda vou Tensão Se nem te encontrar Prazer Que valeu Pra mim Foi a primeira vez Foi a primeira vez Que eu amei Por isso quero Toda outra vez Que eu tenha que te procurar Não sei E hoje você veio Pra me apaixonar Desse jeito Eu não sei Pra mim Você foi como um rau de luar Que penetrou meu corpo e coração Agora eu vim pra me perguntar Será Será Que era noite pra você Valeu Ou foi história e brincadeira Será Que o amor Que a gente fez Valeu Ou foi chuva passageira Será Que aquela noite Pra você Valeu Ou foi história e brincadeira Será Que o amor Que a gente fez Valeu Ou foi chuva passageira Forró Cavalo de pau Vem comigo assim, ó Vem comigo assim, ó Arrasou De novo Será Que ainda vou Tensão Se nem te encontrar E dizer Que valeu Pra mim Foi a primeira vez Foi a primeira vez Que eu o amei Por isso quero tudo Outra vez Peguei alguém antes de procurar Não sei Não sei Se você veio pra me apaixonar Desse jeito Eu não sei Pra mim Você foi como Você foi como rau de luar Que penetrou Meu corpo e coração E agora Viva me perguntar Será Que aquela noite Pra você Valeu Valeu Três Valeu Voce Vem comigo Pensar Se eu pudesse estar contigo Se eu pudesse estar contigo Nesse universo Se flutou Pareia de você O meu paraíso Daria minha vez E o meu amor Vamos recordar, Fortaleza! Lua braseada à solidão É a imagem com gorila da paixão O teu olhar é tão conquistador Reflete energia, luz e cor Canta aí! Ilumina minha noite escura Arranca do meu peito essa dor Mas se eu pudesse estar contigo Nesse universo se imputou Eu faria de você O meu paraíso Daria minha vida e o meu amor Mais lindo que você está distante Mais alto que as nuvens sobre o mar E esse beijo doce e ofegante Desperta em mim Um sonho antigo de amar Mais lindo que você está distante Mais alto que as nuvens sobre o mar E esse beijo doce e ofegante Desperta em mim Um sonho antigo de amar Desperta em mim Um sonho antigo de amar Lua braseada à solidão Lua braseada à solidão Reflete energia, luz e cor Canta! Ilumina minha noite escura Arranca do meu peito essa dor Mas se eu pudesse estar contigo Nesse universo se imputou Eu faria de você O meu paraíso Daria minha vida e o meu amor Mais lindo que você está distante Mais alto que as nuvens sobre o mar E esse beijo doce e ofegante Desperta em mim Um sonho antigo de amar Desperta em mim Um sonho antigo de amar Desperta em mim Um sonho antigo de amar Um sonho antigo de amar Um sonho antigo de amar Desperta em mim Um sonho antigo de amar Desperta em mim Desperta em mim Um sonho antigo de amar Um sonho antigo de amar Amar Seu namorado E agora E agora eu quero ser seu namorado Cavalo de pau Quem tem uma viola Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas Pra amarrar uma mulher Diz Que tem uma viola Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas Pra amarrar uma mulher E depois prender Dentro do teu coração Pra depois calar A boca do violão Os maus olhos Os maus olhos E é pra dançar assim, vem! Morena faceira Do cabelo carciado Teu laço de vida Já laçou o meu olhado E agora E agora Eu quero ser seu namorado Morena faceira Do cabelo carciado Teu laço de vida Já laçou o meu olhado E agora E agora Eu quero ser seu namorado Gilson Luzatti Eita coisa boa! Cavalo de pau Vamos dançar minha gente Cavalo de pau Ai! Sim! Quem tem uma viola Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas Pra amarrar uma mulher Quem tem uma viola Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas Pra amarrar uma mulher E depois prender Dentro do teu coração Pra depois calar A boca do violão Os maus olhos Os maus olhos Morena faceira Do cabelo carciado Teu laço de vida Já laçou o meu olhado E agora E agora Eu quero ser seu namorado Morena faceira Do cabelo carciado Teu laço de vida Já laçou o meu olhado E agora E agora Eu quero ser seu namorado E agora E agora Eu quero ser seu namorado Sucesso! Cavalo de pau Coisa maravilhosa Fortaleza! Cavalo de pau Chegando mais chuva! Tchê-tchê-tchê-tchê Tchê-tchê-tchê-tchê Menina, quando eu te vejo Fico seco de paixão Mas se eu pudesse com beijo Te dar o meu coração Me dê o copo d'água Que eu quero beber Não é sede, não é nada É só vontade de te ver Oh, saudade! Menina, quando eu te vejo Fico seco de paixão Mas se eu pudesse com beijo Te dar o meu coração Me dê o copo d'água Que eu quero beber Não é sede, não é nada É só vontade de te ver Vem! O amor, a unidade do coração É cheio enchente De desejo e de tesão O amor, a unidade do coração É cheio enchente De desejo e de tesão O amor, a unidade do coração É cheio enchente De desejo e de tesão E agora não O amor, a unidade do coração É cheio enchente De desejo e de extensão Vou tocar todos os corações apaixonados Diário do forró .com.br Sozinha no meu quarto a noite fria Então eu me decidi E saí buscando a minha fantasia Encontrei no real ruas vazias Em passos lindos desiste Pois em toda cidade chovia Um coração Cansado pelas mágoas Meus olhos rasgos d'água Procurando por você Na luzão As luzes da cidade Eram cortes de ansiedade No desejo de te ver Sozinha no meu quarto a noite fria Então eu me decidi E saí buscando a minha fantasia Encontrei no real ruas vazias E em passos lindos desiste Pois em toda cidade Pois em toda cidade chovia Diário do forró Diário do forró E em passos lindos desiste Eram cortes de ansiedade 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 Juro em lei Um coração caçado pelas mágoas Os olhos altos d'água Procurando por você Procurando por você, meu amor Trai o zão, as luzes da cidade Eu presto de ansiedade No desejo de te ver Vamos recortar por não, exame! Diário do forró Ponto com ponto R Assalta a voz e cance comigo Deixa eu te pegar no meu colo Acariciar o teu rússio e te falar de amor Deixa eu brincar com meus dedos Descobrir os segredos no teu corpo no cor Deixa eu falar bem baixinho Sussurrar com carinho tudo o que eu quiser Deixa eu matar meu desejo Recubrir x de beijos tudo o que vier Deixa tu meu jeito de amar Pois eu vou te provar E já ninguém não te amou Deixa eu cuidar de você Que eu prometo vai ser Você ama o seu amor Deixa tu meu jeito de amar Pois eu vou te provar E já ninguém não te amou Deixa eu cuidar de você Que eu prometo vai ser Você ama o seu amor Deixa, 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 não vai se arrepender Deixa, deixa, a minha vida é você Deixa, deixa, não vai se arrepender Deixa, deixa, a minha vida é você Pra você curtir, pra você dançar o melhor Forró das antigas daqui Cavalos de pão Enfim, deixa eu te pegar no meu colo Acariciar o teu rosto e te falar de amor Deixa eu brincar com meus dedos Descobrir os segredos no teu corpo no amor Deixa eu falar bem baixinho Sussurrar com carinho tudo o que eu quiser Deixa eu matar meu desejo E cobrir cheios de beijos tudo o que vier Deixa do meu jeito de amar Pois eu vou te provar E já ninguém não te amou Deixa eu cuidar de você Que eu prometo vai ter o seu amor Deixa do meu jeito de amar Pois eu vou te provar E já ninguém não te amou Deixa eu cuidar de você Que eu prometo vai ter o seu amor Deixa, deixa, não vai se arrepender Deixa, deixa, a minha vida é você Deixa, deixa, não vai se arrepender Deixa, deixa, a minha vida é você Vai! Deixa eu cuidar de você Cavalos de pau pra você Mais um sucesso Pra você recordar Meu coração se entrega a ração E sempre querer reconhecer alguém Que me faça feliz, me ensine a viver Envolvendo minhas noites de amor e prazer Meu coração se entrega a ração Sempre querer reconhecer alguém Que me faça feliz, me ensine a viver Envolvendo minhas noites de amor e prazer Quero só companhia e amor E ter sempre em você seu calor E perder com você viajar Dessas asas do amor Quero só companhia e amor E ter sempre em você seu calor E perder com você viajar Dessas asas do amor pelo ar Meu coração se entrega a ração Sempre querer reconhecer alguém Que me faça feliz, me ensine a viver Envolvendo minhas noites de amor e prazer Eu quero só companhia e amor E ter sempre em você seu calor E perder com você viajar Dessas asas do amor pelo ar Quero só companhia e amor E ter sempre em você seu calor E perder com você viajar Dessas asas do amor Se joga, vem 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 Me faça feliz, me ensine a viver Revelando minhas noites de amor e prazer Eu quero só companhia, amor E de sempre você sou calor E perder com você viajar Nessas asas tomou pelo ar Quero só companhia, amor E de sempre você sou calor E perder com você viajar Nessas asas tomou pelo ar Banda é som Me prometa que eu te prometo Que nunca vou te deixar Viveremos juntos até a morte nos separar Me prometa que eu te prometo Que nunca vou te deixar Viveremos juntos até a morte nos separar Quando começou o nosso caso de amor Teve morrindo a promessa Vamos continuar a nossa linda história Quando começou o nosso caso de amor Eu prometo que eu te prometo Teve muita promessa Teve muita promessa Vamos continuar a nossa linda história de amor Me prometa que eu te prometo Que nunca vou te deixar Viveremos juntos até a morte nos separar Me prometa que eu te prometo Que nunca vou te deixar Viveremos juntos até a morte nos separar O nome dele é o seu cordão Quero ver só quem tá feliz Joga a mão pra se chorar Me prometa que eu te prometo Que nunca vou te deixar Coisa linda Viveremos juntos até a morte nos separar Me prometa que eu te prometo Que nunca vou te deixar Viveremos juntos Vocês são uma fortaleza Me prometa que eu te prometo Que nunca vou te deixar Viveremos juntos até a morte nos separar Me prometa que eu te prometo Que nunca vou te deixar Viveremos juntos até a morte nos separar Vem, vem, vem Vem, vem, vem O dele é o seu cordão Samponia mais apaixonado do Brasil, hein Só pra galera curtir Isso Cavalo de pau É isso aí minha gente Muito obrigada Fortaleza Muito obrigada minha gente Eu quero agradecer primeiramente A Deus por fazer esse evento maravilhoso A Sousa no estúdio A presença de cada um de vocês Um beijo no coração Foi lindo, foi demais Só tenho a agradecer Valeu Fortaleza por esse DVD maravilhoso Por esse 23 anos de história Tá lindo, obrigada Beijo no coração de cada um e até a próxima Se Deus quiser Vão da som Eita minha Fortaleza Não tenho do que reclamar de vocês Não tenho o que dizer Vocês não são dez, vocês são mil Festa maravilhosa, foi um grande prazer estar aqui com vocês Essa noite, fazendo esse DVD Esse segundo DVD do Cavalo de Pau Vocês participando juntinho com a gente Dessa nova história Dessa história que já vem de 23 anos pra cá Fazendo os corações se apaixonarem E os corações magoarem Mas minha gente, quero agradecer pelo carinho E pela presença de cada um de vocês Fiquem com Deus E até a próxima se Deus quiser Cátia Silene Obrigado Fortaleza Levanta a mãozinha pro céu e dá um tchauzinho aí pro forró Cavalo de Pau Muito obrigada minha gente Que Deus abençoe a cada um de vocês Foi muito bom estar aqui juntinho com vocês Tá bom? Obrigada de coração A toda a família do céu As mãos do céu e a cada um de vocês As mãos do céu e as mãos do céu e a cada um de vocês Só existiam Só existia um amor Nós dois a se amar Não sei porquê é o amor Mas só ficou Nossos passos na areia Alto não apagou Pois o nosso sorte e o amor Hoje em mim Hoje em mim a saudade incendeia Quando a lua cheia Quero contigo estar Você se foi pra onde eu não sei Tentei buscar Mas não te encontrei Éramos dois Aos olhos de Deus Aos olhos do tempo Como Julieta e o meu Éramos dois Aos olhos de Deus Aos olhos do tempo E joga a mãozinha pro alto assim Ah, 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 ah Ah, ah, ah Oh, oh Cavalo de Pau Só pra curtir o amor Eu deixo o acorreu Vem comigo a sear Tento que traz As ondas do mar Saudade que faz De você lembrar O que nasceu Que a gente viveu Hoje no tempo Tudo se perdeu Éramos dois Aos olhos de Deus Aos olhos do tempo Como Julieta e Romeu Éramos dois Aos olhos de Deus Aos olhos do tempo Como Julieta e Romeu Éramos dois Aos olhos de Deus Aos olhos do tempo Como Julieta e Romeu Éramos dois aos olhos de Deus Aos olhos do tempo Simbora o brazinho de novo assim Ah, 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 ah Corrocava de pão Valeu, Fortaleza! Obrigada! Obrigada, gente!